Depois de quase 40 dias, está preso o homem suspeito de ter usado um pedaço de pau como arma para matar a mulher. Esse feminicídio aconteceu no dia 29 de junho, na cidade de Jordânia, no Vale do Jequitionha. A mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu depois de ficar internada. O Miguel Brás, ao vivo, conta outros detalhes desse crime. Miguel. Pois é, Saulo, o mandado de prisão contra o homem de 48 anos foi cumprido ontem pelos policiais civis da cidade de Jacinto, para onde o suspeito foi encaminhado. De acordo com a polícia civil, há registros de violência doméstica entre ele e a vítima de 44 anos. A polícia ainda informou que o homem desferiu pauladas na cabeça da mulher em junho deste ano na cidade de Jordânia, populares foram até a casa dela e a encontraram caída no chão. Ela foi levada para um hospital, ficou em coma, mas morreu alguns dias depois. A polícia civil determinou que o corpo dela fosse levado para o posto médico legal para a realização de alguns exames. Em seguida, foi instaurado um inquérito policial. As investigações apontaram que a mulher havia sendo agredida constantemente pelo companheiro e que, no dia do crime, os dois teriam iniciado uma discussão. Então, o homem pegou o pedaço de pau e desferiu os golpes na cabeça da mulher. A prisão do homem foi representada pela delegacia civil após ser deferida pelo Poder Judiciário. Agora, o homem deve aguardar julgamento na prisão. Saulo, eu volto com você. Obrigado, Miguel. Boa noite para você. Um bom descanso.